é bom ju gente pronto hoje eu vim aqui para somente para mostrar um filmezinho com um exemplo de um dia como eu passo um dia aqui é o meu trabalho no dia a dia hoje dessa feira dia a dia para fazer as compras é ir na farmácia e na cabeleira cortar o cabelo de Jorge porque Severina foi faz pouco tempo e preparação do almoço preparação do jantar e depois pronto eu faço um pouco que eu quero vou filmar vou editar meu meus vídeos é ler assistir televisão conversar abre-bolte no whatsapp pronto olha aí é isso aí vocês vão ver agora um exemplo de um dia como se passa normalmente hoje é terça dia de fazer tudo isso ou na segunda ou na terça que eu faço né se não no resto da semana bom eu vou ver como tá se passa nas coisas o que eles estão precisando e por aí vai eu eles são autônomos então cada um faz um pouco sua vida é Severina na quarta e na sexta-feira ela passa o dia fora ela vai ela sai daqui a 9 horas da manhã e só chega a 18 horas depois porque ela vai para um centro especializar ocupacional onde ela vai fazer as atividades dela vai encontrar os camaradas pronto ela passa o dia lá e Jorge ele não quer sair de casa o negócio dela tá dentro de casa é deitado fumando pronto é isso aí é o lazer dele mas ele faz o que ele quiser eu não não existe não é cada um é com suas capacidade com seus gostos e pronto vocês vão ver aí tá certo vamos olha aí como é que começa o meu dia vai lá começa que já começa uma jornada eu preparo o café de todos os dois primeiro eu tomei o meu cafézinho né tranquilamente e depois eu preparo o café deles da boa gente quando um pete 10 tranquilo mão e se só não a pé que já preparou o pete 10 mas que não eu não tenho pausse de se réveiller ilha serve que se réveille à 8h30 e ilha Jorge que se réveille à 10h30 je n'ai pas d'exigência aujourd'hui c'est jogo de curso c'est no mardi então ele Jorge vai se réveiller très tôt parce que ele adore aller faire des cursos donc à 8h30 vai être là aujourd'hui eu não tenho exigência para acordar eles ele não tem hora mas normalmente serve ela se acordar 8h30 8h30 deve estar por aqui e ele é 10h10 e meia mas hoje é dia de fazer hoje é terça-feira dia de fazer as compras a 8h30 9h ele deve estar por aqui Jorge porque é dia é o dia de ir fazer compras no supermercado pronto normalmente ele toma café com leite o suco os remédios estão aqui todo mundo com seu remédio eu preparo remédios para 15 dias para 15 dias ele ele come brioche é um pãozinho de manteiga e ela com mim também o café com leite o suquinho um produto e medicamento também todos estão medicamento né e ela como pão especial que um pão de fibras um pão completo cheio de fibras para facilitar a o trânsito intestinal tu eu deixei ele se acorda o momento que ele se acorda eles fazem como ele são independentes né como eles querem normandeles lá e e continuam é pé e vien natal e se debruia a gente e soltono a cafeteira já eu deixo pronta aqui esquentando né e quando eles se acordam é só vim se servir tranquilo eu não tenho nem que controlar nada pronto eu vou saindo aqui é a sala da gente eu vou sair mostrar a vocês onde os pensionários moram vamos lá no está há não eles moram aqui é um apartamentozinho de 60 metros quadrados tem televisão agora é eles que se responsabiliza da limpar tem geladeira micro onda fogão máquina de lavar roupa e perfume que não deveria estar aqui e aqui em cima tem aqui nessa porta é a porta que dá para casa né que eu deixo sempre fechada aqui tem um quarto que é o quarto de Jorge sempre com pedra né aquele estilo armário mas quem se ocupa da da limpeza são eles né eles têm autonomia eu deixo fazer e uma vez por semana eu faço a total né que eu sou um pouquinho chato com essa história sala de banho e com banheira e aqui é o quarto de Silvina a cama bem feita que é uma beleza aqui é o quarto dela com as imagens dos artistas ela tem um banheiro né banheirinho e dá para frente da casa a lista dele de apre a játê e a lista dele de apre a játê Olha aí gente, estamos chegando na cidade de uma cidadezinha pertinho, do lado de casa, a quatro quilômetros e como é terça-feira hoje é o dia de fazer todas as compras que eu tenho que fazer com eles. Eu vou para a farmácia aqui comprar todos os medicamentos e ele, Jorge, vai cortar o cabelo, uma estatuazinha ali na cidade. Jorge vai cortar o cabelo, eu já mandei ele para a cabineireira que fica aqui pertinho e eu vou na farmácia comprar todos os medicamentos e depois a gente vai para o supermercado. Pronto, é dia de... tem que trabalhar né minha gente, vai ganhar dinheiro. Aqui eu tô na farmácia, não tem ninguém, é super calmo aqui. E eu vim buscar todo mês aqui, eu vim pegar os medicamentos e eles já são registrados aqui, eu não avanço dinheiro, nada, só faço mostrar a carta de Carta Vitale e pronto, eu recupero todos os... todo o tratamento deles. Eu não me ocupo de nada, eles vão tirar dinheiro e eu não me ocupo de nada, eles vão tirar dinheiro, e fazer como eles querem. Ele está tirando o dinheiro dele porque ele tem direito a 200, mais ou menos 280 euros por mês, o que faz o equivalente a mais ou menos mil reais. O trem parou. O que aconteceu? O trem parou. O interesse dela é revista de televisão, as fofocas de televisão e também em Palavras Cruzadas. Palavras Cruzadas. É mais isso aqui que ela gosta. Momelê. Música Pronto, já terminaram. Música É só uma biada em um cabelo. Por quê? Diz-me para o cabelo. Sim, é isso. Você lembra o mesmo? Música 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 Música